Música Produtor rural inscrito em junta comercial pode pedir recuperação, confirma a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. Sob o rito dos recursos repetitivos cadastrado como tema 1145, a segunda sessão do STJ estabeleceu que ao produtor rural que exerça sua atividade de forma empresarial há mais de dois anos, é facultado requerer a recuperação judicial, desde que esteja inscrito na junta comercial no momento em que formalizar o pedido, independentemente do tempo de registro. A Federação Brasileira de Bancos e a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil participaram do julgamento como a Missicure. Além de confirmar posição firmada nas duas turmas de direito privado do STJ, a sessão levou em consideração a Lei 14.112 de 2020, que introduziu na Lei de Recuperação e Falência o artigo 70A, segundo o qual é permitido ao produtor rural apresentar plano especial de reestruturação. Segundo o relator dos recursos especiais, ministro Luiz Felipe Salomão, no caso do produtor rural, a qualidade de empresário deve ser atestada sempre que seja comprovado o exercício profissional de atividade econômica rural organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços, independentemente de inscrição na junta comercial. Em relação à recuperação judicial, Salomão destacou que poderá requerê-la o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente as atividades há mais de dois anos. Segundo o relator, as turmas de direito privado do STJ entendem que, apesar da necessidade de registro anterior ao requerimento da recuperação, não há exigência legal de que esse registro tenha ocorrido dois anos antes da formalização do pedido. A tese fixada sobre o rito dos recursos repetitivos vai orientar juízes e tribunais de todo o país no julgamento de casos semelhantes.